Então, bom dia a todos! Estamos hoje juntos novamente com mais uma microaula em parceria com a Vila do Artesão e hoje nós vamos mostrar para vocês como a gente pode confeccionar uma vela em uma casca de coco. Então, para isso, nós precisamos basicamente da casca do coco, que foi previamente limpa, parafina, essência de coco, os pavis, garfo, colher, faca, para a gente poder dar os acabamentos, uma vasilha que você possa utilizar para bater a parafina e uma batedeira elétrica. Bom, previamente eu já derreti aqui a parafina, a parafina eu coloquei aqui mais ou menos umas 300 gramas, ela foi derretida e aí eu pus para esfriar aqui já nessa vasilha e aí a gente vai acrescentar um pouco mais de parafina em pó para acelerar o processo de resfriamento. E também a gente vai colocar a essência de coco. Eu vou colocar duas colheres, que equivale mais ou menos a umas 20 miligramas. E aí agora eu vou bater essa mistura com a batedeira para que isso aqui fique na técnica da parafina batida em neve. E aí eu vou acrescentando aos poucos mais parafina. Então ela vai ficando com esse aspecto das caixinhas. mais claras de ovos batidas em neve e vou acrescentando mais até ela chegar no ponto de eu poder trabalhar com ela com a colher. Acrescento mais. Acrescento mais. Quando eu já tiver a possibilidade de a parafina ficar na colher sem escorrer, eu já posso começar então a unir. utilizar para montar a vela. Bom, então agora a gente tem a parafina já num ponto que dá para se trabalhar com a colher. E aí a gente vai montar então dentro da casca do coco ou como a gente chama aqui no nordeste, a quenga do coco. Então a gente vai colocar a parafina que tem o aspecto do coco ralado e com o garfo a gente vai espalhando para as laterais. Você pode fazer uma vela temática que pode ser utilizada para decoração de algum evento ou de um jantar ou de uma festa junina nesse período agora de junho. e você pode usar durante o evento e acender essas velas. E aí a gente dá o acabamento aqui na parte superior com o garfo fazendo um movimento para que isso fique mais flocado e com o aspecto do coco ralado. E aí ao concluir eu venho então com o pavio já parafinado, centralizo ele aqui, coloco no lugar. E para que isso fique com o aspecto mais saindo de coco ralado, eu pego uma outra casca e eu coloco um pouquinho dessa sujeira que tem nas laterais da casca. E eu também posso colocar aqui pau de canela ralado, em que além do cheiro da própria essência do coco que eu estou usando, também vou ter o cheiro da canela junto. Então agora vocês estão com a vela pronta e só é vocês então agora aproveitarem a ideia e decorar suas festas de tema junino. Espero que tenham gostado, até a próxima. E aí E aí E aí E aí